Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Diana Nayane. Então, né pessoal, hoje a gente fez um vídeo muito legal com o Cauêzinho. Hoje o Cauê faz 9 meses e a gente decidiu fazer esse vídeo, a gente vai fazer mais vídeos desses, que nem eu vou mostrar agora pra vocês. E eu espero que vocês gostem muito, é um desafio do Cauê e com quem? O Cauê, ele gosta muito, muito, muito de ir com o pai dele, né? Sempre foi, sempre. Pra comer, pra tudo. Mas, é, a gente fez esse desafio e vamos ver o que virou aí. Vocês olham aí o vídeo e deixem muito like, se inscrevam no canal, você que não é inscrito, que eu sou muito legal, vamos sair amanhã. Tá bom? Então, vamos lá pro vídeo? É só, tem que ser mal, esse colocar ele lá e tudo só assim na gente. É, eu queria te chamar, que é a hora que ele vai vir primeiro. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra eu cheio, é sobre saber que é um lugar ao miséu por ti, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz, é sobre dançando a chuva que me deixe. É, eu queria te chamar, que é um lugar ao miséu por ti, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É, eu queria te chamar, que é um lugar ao miséu por ti, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É, eu queria te chamar, que é um lugar ao miséu por ti, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. Não é sobre tudo que eu sei que é capaz de comprar. E sim, é sobre cada momento sorriso se compartilhar. Também não é só me correr quando eu tenho pra ter sempre mais Porque quando o meu te espera, eu me vejo aqui pra cá Segura o teu filho no colo, sorrida, abraça os pais enquanto estão aqui Que a vida é primal, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir Segura o teu filho no colo, sorrida, abraça os pais enquanto estão aqui Que a vida é primal, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir Não pode! Não pode! É só que ele dá! Não é sobre ter todas as pessoas fugam para assim É sobre saber em algum lugar eu quiser eu curtir É sobre cantar e poder escutar, mas ficar no céu das após É sobre não só uma chora de medir a ficar Essa vez é um salto infinito no universo O nosso direito é só de sonhar Então fazer a hora de ir na cada braço daquele Não é só de chegar no topo do mundo e saber que venceu É só de escalar e sentir que o planeta fortaleceu É só de ser aberto entre outros corações E assim terá Deus contigo em todas as circunstâncias A gente não pode ter tudo Seria a graça do mundo se fosse assim Sabe o que ele perdeu? Bevin, sabe o que ele perdeu? Sabe o que você perdeu, né? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado E vão deixando aquele like Se inscreva no canal, você que não é inscrito E beijo, até o próximo vídeo